Boa tarde, primeiramente. Favoreceu a gente na questão da vitória do Gama, mas também eles entraram na briga junto. Então, os semblantes de jogadores, continuam mesmo desde antes de enfrentar o Vila, que era um jogo muito importante, a gente sabia disso. Então, a gente continuou focado, a gente já se reuniu até com o treinador, o professor Marcelo, e já foi passado, já passou a partida, agora a partida próxima contra o Vila será totalmente diferente, porque eles vão jogar em casa e já venceram, entraram na briga, então a gente está focado nessa partida também. No jogo contra o Vila Nova, o Botafogo usou um sistema muito ofensivo, você correndo nas pontas, o Francis invertendo nas pontas, e também o Samuel Santos ajudando bastante. Você acredita agora, por ser um jogo fora, o Botafogo deve entrar com o mesmo esquema? Nesse jogo contra o Vila em casa, a gente precisava do resultado, né, cara? Então, o professor Marcelo optou pela equipe que estava treinando, que já vinha fazendo os trabalhos com ele e tudo, então, como o jogo é fora, eu não sei o que está na cabeça dele, né, de questão de armar o time e tudo, eu acho que isso é mais com ele. Mas, assim, independentemente do que ele for armar para o próximo jogo, acho que a gente tem que procurar fazer o que a gente sabe, né, cara? O que a gente treina, porque a gente está treinando essa semana passada, e a gente vê que o time de baixo treina muito forte também, cara, e isso faz com que a gente de cima tenha que treinar bem, né, para conseguir estar ali no time titular. Tinho, sem microfone. Tinho, o Veiga falou na semana passada aqui sobre a briga no meio de campo, o Guarulho, em função de atuações que ele não convenceram, e até também no programa que ele está perto, acaba perdendo a vaga para o Elton. Mas ele citou a possibilidade de você também assumir essa posição. Primeiro, como você vê essa briga entre, teoricamente, vocês três, com os dois lados no meio de campo, e como você defende atuar? É mais fazer essa tática para as viradas, ou mais para o Camisadeiro, o cara que vai armar e distribuir a jogada? Então, a briga entre nós três ali é uma briga muito boa, muito sadia, né, cara? Independentemente de quem vai jogar, não é só nós três também, né? Tem uns outros meninos aí que jogam no meio, jogam na ponta, onde eu estou jogando. E assim, eu não tenho muita, como é que eu posso falar, preferência, né, cara? A minha origem mesmo é centralizada, mas se eu tiver que optar por jogar na beirada, jogar na ponta esquerda ou na ponta direita, onde que tiver que jogar, eu vou procurar ajudar, porque hoje em dia o time que a gente tem, o negócio é estar jogando, né, cara? Porque a gente dá uma brecha para o outro, para o outro entrar, é difícil depois a gente conquistar a vaga. Mas, assim, o que ele optar ali por jogar por dentro ou por fora, eu vou procurar fazer o melhor. Vitinho, você acabou comentando aí um pouco da postura que o Botafogo tem que ter lá, além do Vila, que bom resultado que teve, tem outras adversidades, o campo um pouco menor, a situação do gramado. Isso, você acha que o Botafogo vai ter que ter inteligência? O Veiga, lógico, vai estar orientando vocês do lado de fora, mas também de compactar um pouco as linhas de marcação, você marcar um pouco a saída de bola para não afogar tanto lá na frente. Você vê que o Botafogo vai ter que ter essa leitura de jogo, até porque o jogo aqui foi totalmente diferente, pelas condições até do campo que vocês vão enfrentar lá? Com certeza, né? Eu acho assim, o jogo vai ser um pouco parecido com o que foi em Duque de Caxias, né? É claro que, acho que o campo do Vila é até melhor, né? Mas a questão de dimensão do campo também e tudo, e a diferença do campo que a gente tem aqui. Então, a gente tem que ter na cabeça o que ele passar para a gente, a questão de como a gente vai jogar, é que a marcação, quando a gente marca lá na frente, ajuda a marcar, porque hoje em dia não tem um jogador que não tem como não marcar, entendeu, cara? Então, a gente tem os 11 que estão marcando, e quando a gente começa a marcar lá na frente, fica mais fácil para o pessoal lá atrás, ajuda bastante. Então, acho que a gente começando a marcar lá na frente firme, não deixando os caras jogarem, acho que facilita bastante o pessoal estar lá atrás. Vitinho, o primeiro turno terminou, né? Inicia agora o segundo turno para o Botafogo, e até agora o Botafogo não terminou em nenhuma rodada na zona de classificação para a próxima fase. Agora, qual que é a conta que vocês estão fazendo aí para entrar nessa zona de classificação e não sair mais? Quantas vitórias, quantos pontos o Botafogo precisa alcançar? Olha, eu vou te falar com sinceridade o que eu estou sentindo do grupo. Primeiramente, eu acho que a gente não tem que fazer muita conta, a gente tem que fazer o nosso papel, cara, porque depende da gente. Se cada jogo a gente entrar, do jeito que entrou contra o Vila em casa, nos outros jogos também, só que não vieram o resultado, a gente consegue a classificação. Eu acho que é por aí, cara. Acho que é cada jogo procurar fazer o melhor. É igual o professor já frisou lá que cada jogo é uma final, né, cara? Ainda mais que é jogo final de semana, final de semana, então dá para preparar bem, tanto fisicamente como tecnicamente e psicologicamente também. Então, acho que vamos fazer o melhor em cada jogo e tentar sair com a vitória. Vitinho, após a goleada contra o Vila Nova, muitos torcedores ou até membros da imprensa diziam que o Botafogo venceu um time que não tinha nenhum objetivo na competição, mas que valeu pelo saldo de gols, a goleada. Após essa vitória do Vila Nova contra o Gama, fora de casa, o Vila Nova mostrou um bom futebol, isso valorizou mais a vitória? Vocês criaram um ânimo maior também e dão uma expectativa para que o Botafogo entre mais atento também nesse jogo fora de casa contra o próprio Vila? Sim, porque a gente que é jogador, a gente sabe, a gente deixa a empolgação para o torcedor, né? A gente sabe o quanto é difícil. Às vezes o pessoal fala, pô, o resultado foi 5x1 e tal, o time jogou bem, foi fácil, não foi fácil, cara, para a gente nunca é fácil. Hoje em dia, futebol, independente de você estar na Série A ou Série D, não tem time mais bobo, não tem jogador que você fala, pô, esse cara aí não tem essa mais. Então, a gente tem a consciência nossa que, para você ver, a gente ganhou de 5x1, o cara foi lá e venceu o Gama, entendeu? Então, não tem muito essa de ficar comemorando o resultado. Claro que é bom, né? Você ganhar do jeito que ganhou, mas o próximo jogo a gente já sabe que vai ser diferente. Então, depende da gente ali dentro e deixa a empolgação para o torcedor. O que é o Gama? O que é o Gama? O que é o Gama?